Tem esse menininho aqui, Wari. Agotei, para ser menino. Já é fim de madrugada, toda passarada começa a cantar Para anunciar o dia, o sol que precipia começa a brilhar Toda a belezada do mato parece retrato pra colecionar Eu só tenho a certeza que a natureza é pra gente cuidar Lá tem cobra, bolsa pintada, vaca já vai vir Lá na paineira eu viajo de ti, o João de Parvo no dia que te vai Em boa hora, tomei cachaça lá no tio Barrinha E na real eu fiz uma modinha, saí cantando como um sabia Olha lá, a lua branca toda sorridente Iluminando o coração da gente É um presente para se lembrar Ai meu Deus, quanta saudade eu sinto dessa terra Do meu ventinho no alto da serra Não me separo mais desse lugar E aí pessoal, olha que dupla bonita hein Marido e mulher, ele é a rosa do jardim dele E ele é o cravo do jardim dela Eita noite, ô senhor Evandir, será que não é que consegue conversar um pouquinho aqui? Não é que conversa o que você quiser É mesmo? Verdade É, porque o senhor é meio rápido na conversa Mas eu vou mandar a fala agora Vou falar devagarinho, Joanzinho Edson, né? O meu nome é? É Chiquinho Chicabeia Você Chiquinho, quer saber da minha vida? Eu quero saber primeiro o seu nome inteiro e onde o senhor nasceu O meu nome primeiro, Evandir Gracil dos Santos Dia Eu nasci no bairro do Tapanhão Na minha época quando nasci, não tinha cartório E lá, quando surgiu o cartório Eu e meu pai caipira Nós não tínhamos conhecimento de escola Meu pai, eu nasci na mão da parteira Sabe? E aí, eu fui crescendo Com 11 anos Surgiu o cartório lá em Jambiro E meu pai, ó, levou o filho, vamos lá Mas meu pai, ó, quebrou a cabeça Porque a moça perguntou Ele nasceu quando? Ah, não pergunte que eu sou caipira E eu e ele nasceu na alfabeto Na alfabeto cê sabe que não sabe o dia que nasce E aí? Marcou que dia, então? Marcaram 7 do 7 de 1944 Mas o senhor não tem certeza Se tava certo ou não tava? É, eu fiquei meio dupla Eu falei, tá bom, deixar mais novinho, ó Porque na verdade, seu moço Quantos anos o senhor acha que o senhor tem? O meu cabelo tá vindo, tá branquinho Eu não sou careca Eu sou do gente que muitas pessoas me conhecem, ó Que eu já estive junto com o Jeca Tatu Junto com o Moacir Franco Raul Gir E vieram sangá-lo Ô, seu Vandir Sim A casa que o senhor cresceu, que jeito que era? Era uma casa de sapé Na beira do ribeirão Tinha fogão a lenha Eu e mais meu irmão Nós íamos buscar lenha pra fazer a nossa comidinha Quantos irmãos? Ah, moça Olha, um morreu desconfiado O outro também Eu falei, meu Deus, tô morrendo, não sei porquê Eu não vou olhar mais no peito da munheirada, não E aí, eu não olhei mais pra munheirada E fui crescendo O que o senhor fazia quando era criança, além de pegar lenha? Ah, eu pegava o banquinho e punha aqui no bumbum atrás E sentava e tinha uma perninha só E eu dizia pro pai, esse banquinho aqui não é perigoso? Tem uma perninha só Filho, sai pra você tirar leite Tá bem, tira leite Então o pai tirava, mexia com leite Mexia, meu pai era boiadeiro Ah E tocava berrante Jovem, bonitão Igual o filho dele aqui Que o meu pai verdadeiro Que é o seu pai também É Deus Nós aqui na tela somos pais adotivos Verdade mesmo E o que eu fiz, o caipira aqui Eu fui crescendo E meu pai disse um dia Filho, vamos pra São José dos Campos Que idade o senhor tinha? Ah, como eu tava grande, com idade nova Já tava olhando pras moças Já tava olhando pras meninas E eu gostava da mulherada, senhor E aí Eu tinha dois tios Que é o irmão dele Da minha avó, né Que trabalhou com a manso Mazarope Na fazenda Lá em Trimbimbé, senhor E eu fui lá também Só que um dia Meu pai falou Você vai trabalhar na nossa fazenda O louco, pai Onde? Lá em São José Mas São José era mato Quando eu vim pra cá mesmo Então, moço Eu trabalhei na Ticelar de Paraíba Isso é? No tempo do Olívio Gomes Certo Isso foi em 1960 Legal Então, e lá atrás Essa casa que o senhor falou Que era de sapé, né Era de pau-pique também De pau-pique Minha mãe e meu pai Que fez, rebocava Eles que fizeram Eles que fizeram Vocês tinham banheiro na casa Ou não tinha? Nada Banheiro lá fora Estou cercado de bambuzinho E tinha um buraquinho no chão Aham E eu não sei o que Ah, tubulação Sabe do que que era? Bambu Não Só que o meu pai Eu posso falar a verdade? Pessoal Vocês aprendam comigo a verdade Respeita a natureza Não jogue sujeiro nas águas E meu pai era esperto O banheiro tinha aquele Tacuara, o bambu gigante Ele fez dela uma tubulação Acertei então De orçamento E ele fez três buracos Quando um mais fundo Outro mais baixo Aí a coisinha que Cheirava ruim Ficava de um lado E a água descia Olha que esperto Meu pai inteligente Que legal E eu aprendi com meu pai Até hoje Lá em casa No fogão Moderno E gordura Não se joga nas águas Nós Coloca na garrafa E dá pra quem quiser Fazer sabão Sabão Isso aí E eu sou assim também Muito bem A comida que vocês comiam Quando vocês moravam Na Ah, batata doce Bolinho caipira Minha mãe era boa Pra fazer as coisas Carne Comia Ah, eu não Olha, eu tenho uma carne Que eu gostava Mas um dia É caça Eu fiquei com medo Papai do ser Falou comigo Através da Bíblia Lá em Levítico 11 Olha que Deus fala lá De tudo comer As menos destas Eu falei Mas quem que é essa? É o porquinho Ele é Não coma mais Tá bem Por quê? É que isso aí A cabeça do homem Vai ter um problema Um dia E eu pessoal Eu não bebo E não fumo Mas já bebeu E já fumou Não, eu tomei um golinho Lá do lambique dele Aí eu não gostei E joguei fora Ah, é? Não Então você já de primeiro Não aprovou Não gostei Eu gosto daquele vinho Suco de uva integral Bão pra saúde E você tá de parabéns Chiquinho Que o seu menininho Só tem 15 anos aí É E aí Chiquinho Cada perna e cada braço Sim Aí Chiquinho Eu comecei a gostar Da roda de viola Mas por quê? Você escutava lá ou na rádio? Não Nós tinha violinha velha Mas quem tocava? Meu pai Ah, o pai tocava Meu avô Nossa Porque na minha família Tinha gente caipira Que participou Da filmagem Com o Jeca Tatum É, compadre E folia? Eles tocavam folia? Eu era maçambiqueiro também Quando eu tinha 18 anos Que eu dançava assim Ai meu São Benedito Santinho querido Eu sou milagre Que me tem valido E eu tenho gogó pra tudo O senhor lembra mais algumas quadrinhas Do senhor lembra mais algumas quadrinhas de São Benedito ou não? Ah Canta uma pra nós Tem assim Há tempo eu fiz um ranchinho Mas essa não é de São Benedito Pra São Benedito lá em casa Ele era o santinho Menino inteligente Um dia ele disse pra mim Olha para o céu Quem tá lá? É nosso senhor E Jesus Que esteve aqui na terra E deixou você alegre São Benedito São Benedito Ele é muito bom demais Amigos Como é bom ser amigo E não ter desrespeito por religião de ninguém É isso aí Eu vou numa igreja católica E o padre me puxou pra aba do meu chapéu Entra pra dentro da igreja O cobói entrou Veja o que aconteceu Ele deu o microfone pra mim Eu tirei o chapéu E eu rezei uma oração Que muitas pessoas Não sei se conhecem Eu disse assim Pátria nossa Que ele é santa E fichele Em nome é tuo Amém Aleluia É assim que a minha vida Que eu já fui coroinha Já fui São Cristão Já fui Congregado Mariano E da Irmandade do Santíssimo E eu tenho três padres na família Que são minha família também Então meu irmão Pela entrevista que você me está dando Você é um irmão querido Que papai do céu abençoa você todos os dias Amém Amém Tata doce Cambuquira Cambuquira Tayoba Tayoba Serraia E tudo, tudo, tudo Não, eu quero que eu só lembre todos Porque às vezes tem alguma meio diferente aí Ahhhh Não é? Caruru Caruru, justamente É a coisa que eu mais gostava Não é bom? Bom E pra nós ficar jovem Que nem eu estou aqui Sabe o que eu comia? Diga Minha mãe cozinhava ela E batia no liquidificador Caruru? A mãe tinha liquidificador já? Não, meu pai trouxe lá de Portugal Ah É mesmo? O que o seu pai foi fazer em Portugal? É porque na minha família tem Portugal e italiano Ah Que eu sou primo do turso que é italiano E o seu pai foi visitar os parentes lá? E ele, meu pai foi Porque tem um tio português Aham Que quando ele está nervoso ele diz assim Eita curralho, la fecha portuan Nervoso ele É E eu não ficava contente Porque aqui em São José Lá perto da estação Lá tem o bar deles Sim Na minha família Não é o bar do peixe ali não Justamente É esse? É a família dos português Aham Tudo portuguesado E aí o caruru Eu fiquei curioso com a receita do caruru Que o senhor falou para conservar Aquilo é bom Porque você fica com o rosto novinho que nem eu É A única coisa que está aqui É os dentes estragados Aham Mas também você vai num lugar e vai no outro Não dá certo Então eu falei Deixa aí eu vou mastigando que dá Vai usando o que tem, né E olha lá o meu garotinho lá o Bruno Aham Ele é família minha É meu irmão querido Ei Bruninho Acena a mão Bruninho Olha lá Ai Bruninho É meu irmão querido Oh meu pai O pai dele quer Deus Ô servandio O senhor não sabe quantos anos o senhor tem, né Mais ou menos Mais ou menos O senhor chuta aqui é quando? Eu chuto agora Mas tá verdade Eu faço agora em julho pela documentação nova 76 anos 76 anos É O senhor é uma pessoa muito disposta Cheia de energia Graças a Deus Como que o senhor consegue ter toda essa energia com essa idade? Ah, o senhor precisa de ver como você tá filmando É E você prepara a tela que caiu aqui Ah, caiu o papelzinho aí Você vai plantar bananeira ou não? Eu acho que vai de chapéu mesmo, quer ver? Acredito Já que você quer gravar? Eu quero Tá bom o chão aí? Aí grava falando também? Ué, vamos tudo Vamos lá Vamos lá Você vai virar de cabeça pra baixo ou não? Ah, o rio Lariti Segura a péu Aqui chegou o cowboy de jambeiro Da cidade querida onde ele nasceu Lá do bairro do Itapanhão Aquele tempo era muito bom Eu andava de cavalo Pá, 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 pá E custa o cavalo Anda, 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 anda E aí Um dia eu andei de répo no cavalo E eu peguei e virei o corpo E fui descer no rio Abaco E olha o que eu joguei E aí eu disse assim Atenção Opa Olhei Olhei Agora Deixa eu jogar mais coisa aqui Rapaz, caneta Estão jogando tudo Aí eu, ó Gostou? Tá firme, hein? Graças a Deus Tá firme Se eu achar uma menina nova Eu peço ela em casamento E tudo que eu tenho ela vai ter Eu caso com ela direito de comunhão Vou fazer ela feliz E ela não vai trabalhar Eu levantarei cedo Pra fazer a comida pra ela Amor Já fiz o cafezinho que tá, hein? É Eu ponho roupa pra lavar Que nem eu fazia pra minha Que eu namorei uma moça de 16 anos Aqui de Monteiro Lobato E casei com ela E a minha família doou a casa ali Pô, bem craque Pra servir a comunidade Legal E outro Lá em São José O Teatro São Benedito A minha família doou também Ô, Sr. Evandir Sim Como que eu O que que o senhor come pra ter essa saúde? Eu quero que eu como É Eu sou um cara que não Eu levanto de manhã Eu tomo a minha vitamina De o que? Fruta? Um caldo de cenoura Um suco de laranja com mel É a bebida que eu mais gosto na vida É as coisas da natureza Eu gosto de beber As águas potáveis Que é a minha Pra encher o meu estômago E me respirar Mas o senhor come carne? Eu não sou carnívoro Não? Eu não O meu prato predileto É o macaronada Que na festa do Primeiro de maio eu tô lá E aí eu levo o berrante E o prefeito de São José Ele é o meu garçom Que ele me serve e toca o berrante, seu moço Aí eu ponho na boca E digo assim Aí, hino da pátria E aí, remédio, você toma algum remédio, medicamento? Eu não tomo remédio, não Eu não tenho câncer, não, no bumbum E não tenho por mão fraco, não As coisas aqui, tá tudo em dia A pipa do vovô não sobe mais Pra, pra A minha tá subindo lá no outro E agora, ó, quem é ela? Aí eu papagaio na linha O povo, entendeu? Uma coisa que não é o que vocês pensaram Cê gostou, hein? Eu gostei O senhor mora onde? São José, não? Olha O senhor tem parada? Hein? Tem parada? Eu não paro em lugar nenhum Tô vendo, tô achando E o meu celular Pra pessoas ligarem comigo Eu tenho família lá em Pernambuco Lá em Araraquara Lá no Paraná, em Ponta Grossa Que eu gosto de andar de olho pra mim ver o pessoal E aí eu saio daqui nove horas da noite Eu vou chegar uma hora da tarde lá Porque 16 túneis, ó 16 pedágio E quatro túneis Só que eu vou tomando lanche a noite inteira O motorista para pra nós Eu não vou naquele bondão catarinense Tá de parabéns essa empresa Que eles levam o cowboy De boa Mas também o senhor não paga Por causa da idade, né? Não, eu pago 146 Ué, mas o senhor tem direito, né? Não, eu não quero ter esse direito Eu tenho que agendar Eu chego amanhã Eu já vou Ah, é a hora que o senhor quer, né? É a hora que eu quero eu vou Tá certo Não vai que pareça uma princesa Que aí comigo eu levo também Não vai ficar agendando E eu tenho neta É Que ela faz aniversário dia 18 de maio agora Que é a neta minha mais novinha Novinha que eu digo assim Ela já é mãe de três filhos Um é soldado do CTA E também uma bisneta minha É que a futura policial Lá em casa eu tenho juiz de direito Advogado também Eles são lindos e bonitos Na justiça do trabalho Essa moçada trabalha certo Uai, uai É isso aí mesmo O senhor Vandir Sim O senhor tem projeto pro futuro? O meu projeto pro futuro Eu tô fazendo uma obra aqui em São José Que não tem aqui em São José Uma obra de arte artística Que esse meu criador Que é Deus eu tiro o chapéu E ajoelho pra ele Ô bondoso pai Me ajude Que eu realize essa obra aqui em São José Lá vai ter uma igreja na parte de cima E oito quartos quando os comportores vêm pra São José E quando vêm violeiros também Vai lá em casa dormir com a sua esposa Namorado e namorada Vai dormir separado Eu não quero que a rua me encrenca pro meu lado aí Tá bom Eu quero que o pai dele e a mãe dela saiba que ela saiu Todo alegre Nada de acontecimento que vocês sabem aí do outro lado aí Eita nó Esse é o seu projeto Esse é o meu projeto Escuta o senhor Bandir Já que o senhor falou de música Declama uma música aí Sem instrumento Ou canta Pra nós terminar o vídeo Bom Cada vez que eu me alembro Do meu amigo Chico Mineiro Das artes que nós fazia Era ele meu companheiro Eu sinto uma tristeza danada Do tempo da nossa infância Nós andava por aí Por esse mundo Levando a nossa boiada Comprando pelo rincão afora Numa estrada de Apucarana Onde eu encontrei com o Sérgio Reis Que tá no meu celular com a minha família E também já tive um contato Com aquele caboclo dançarino Que é o Rio Negro Solimões Sérgio Reis é uma pessoa querida Que esteve junto com nós lá também E eu tenho saudade Dos meus velhos tempos De infância e de criança Mas me sinto jovem Perante essa empresa Que tá me filmando aqui Que é o nosso Chico Abelha Chico Abelha Ela de voar E eu voei nas asas dela Auuu Gostou hein Gostei Obrigado seu bandido Eu aqui fico meia hora ou mais Joelhado É Porque Deus me deu umas pernas fortes Eu também E eu tô joelhado Porque Deus tá presente de nós Quem fez esse sorriso em mim Em tudo que eu faço É esse pai que concede essas bênçãos Eu tô fazendo uma obra Que nem eu disse aí Que aqui São José não tem O prefeito Felício falou Faça o que você quiser Desde que você não venda E eu não vendo E ali é uma relíquia Da história de São José Que vai ser Toda desenhada de flor Com jardineira no ar E vai ter coisas mais modernas Que eu vou fazer um recanto Onde mora E lá vai ser o santuário de Deus Porque viver bem ao lado de Deus Eu vivo na minha vida E leio a Bíblia Olha 24 horas no ar Porque eu chego em casa E vou agradecer a Deus Pela vida E pela saúde E por você que tá me filmando Que eu vou pedir a Deus Pra te abençoar Que você seja esse jovem Que tá filmando eu aqui Que dê muita saúde pra você Sua esposa Suas filhinhas E papai do céu Que abençoa aquelas duas jovens Que estão sentados Debate daquela árvore Dá uma virada E filma ela lá Olha As jovens Ah tê 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 Sendo com a mãozinha menina Olha que belezinha Essas gatinhas É o Mirsat Eita nóis Deu certo Obrigado O senhor é muito simpático Aí eu digo assim A tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou Cramorar Você viu pessoal Ela não quis Me abandonou Entra em mão Mas tá bom demais Viu compadre Obrigado Aqui tem tudo Você vai pra São José Hoje ainda Eu acho que eu vou pegar bondão Na estrada Certo Eu vou pegar bondão Você vai pra lá Não vou Senão oferecia carona Não sabe por que Mas tem alguém aí que vai Não mas não tem importância Se eu gosto de ir no bondão Conversando Eu sou um cara Caipira E amanhã Domingo Amanhã é saldo Amanhã é sábado Amanhã eu vou pra igreja Que eu canto no coral Ah é? E amanhã tem batismo Ó Rômulo meu sobrinho Certo Certo? Amanhã às 10 horas Eu vou estar na igreja católica Lá de Santa Rita Você aprendeu a ler e escrever então Eu aprendi a ler Mas é só a quarta de primário Mas isso já dá né? Reclano Eu carrego o doutor debaixo do braço Eu carrego se as pessoas tem faculdade Ó debaixo do braço Ah é? Se você ver o que eu faço Pessoal A coisa é linda E eu tenho uma declamação Eu posso pegar o papel? Eu vou pegar aqui Eu vou pôr tudo no chão Você vai ler? Você quer ver? Essa tem que ler porque você não decorou né? É porque eu não É borsa Mãe do céu Achou? Eu escrevi isso aqui de madrugada Ah inspiração então? É mas mexe com a Um cara falou isso Ele veio falar comigo É? É Eu autorizei Porque diz assim Moro embaixo do meu chapéu Não tenho Não carrego o calendário A minha linguagem é simples Não conheço o dicionário No rodeio sou doutor Mas só fiz o primário A loura me deixou A morena foi embora Só me restou nessa vida Rodeio cachaça e viola Que eu levo em meu berrante Pra eu tocar Lá em Barreto Participo do rodeio E saio montado no meu cavalo Pulando pra cima e pra baixo E dou um grito E dou um grito Abra a porteira Parabéns pela roda de viola E aqui também Onde eu cheguei Meus parabéns pra ele E eu agradeço o João Que me convidou pra vir aqui Seu João Helói É Seu João Helói Eu tenho Tudo certinho dele Seu gostou? Gostei demais Toda sexta-feira tem Eu não quero nem almoçar Porque eu não almoço Eu gosto É assim que nem deram ali Rapaz Sou bonito Você não almoça mesmo? Eu almoço Quando eu chego em casa Aham Eu pego minha panelinha Lá e ponho meu feijãozinho Meu arrozinho Que é eu mesmo que faço Esse aí você come? Esse eu como Só que daí eu como ele E pico a bananinha Que é a minha carne Depois tem o suco de laranja O senhor não come carne mesmo? Não senhor Por causa disso que eu tô aqui Olha só Eu tô aqui por Nem frango, peixe, nada Eu gosto de peixe Peixe você come É filhazinho de frango Mas tem uma coisa Sabe por que eu tô aqui? Porque lá em Provérbios Tiro o chapéu pra Deus Em Provérbios diz no capítulo 3 Do versículo 1 até o 3 Que cada dia que eu leio a Bíblia Que eu tô conversando com Jesus Que Jesus disse Ninguém vai o pai Se não for através de mim Quer dizer Jesus disse isso pra mim Aí meu irmão querido Lá tá escrito Todo dia que você ler a Bíblia Seus dias se prolongarão Na face da terra É o meu caso É o seu caso E eu disse assim pra Jesus Jesus Quando você vier nas nuvens Todo olho virá E se ajoderar perante ti E aquelas pessoas Que morreram em Cristo Jesus Serão ressuscitadas primeiro Que nem a minha esposa Ela morreu em Cristo Jesus Um dia eu vou encontrar com ela Só que lá não haverá mais morte Nem dor Nem sofrimento Lá Você vai construir sua mansão Que Deus vai te dar um lugar Muito lindo e bonito E você vai encontrar Com esses pais queridos Andando do seu lado também Eu quero ser um discípulo E um pregador Do meu Criador Que é Deus Onde ele mandar eu irei E eu canto aquele hino assim Deus tem um plano Em cada criatura Aos astros ele dá o céu A cada rio ele dá um leito E o caminho para mim traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o seu filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra e o mar Onde Deus mandar Irei Irei Pronto, terminou Conversar com o Senhor A gente fica mais animado da vida Graças a Deus Até as nossas jovens Obrigado Ok, muito obrigado Você pode fazer o que você quiser Manda para a Globo Manda para a banda E ele é parente do Turcio Eita nóis Fala que o Turcio Era o meu tio Casou com a minha tia Ele é italiano E o Turcio Que é repórter da Globo Que trabalha lá já mais Quase 40 anos Que aquele gordinho que está lá Que você conheceu ele E trabalhou lá na Globo também Conheceu a turma E eu conheço o Faustão Eu conheço a Fátima Bernardi E eu conheço tudo E Deus abençoe o Senhor aí Que dê muita saúde para você Então você gostou Eu sei porque eu sou animado Eita nóis Eu aqui eu tô pegando tudo que caiu Ó Tem de menininho aqui O Ares É Agotei Bora ser amigo Já é fim de madrugada Toda passarada Começa a cantar Para anunciar o dia O sol que precipia Começa a brilhar Toda beleza do mato Parece retrato Para colecionar Eu só tenho a certeza Que a natureza É pra gente cuidar Lá tem cobra Bolsa pintada Pra caixada vir Lá na paineira Eu viajo de ti O João de Parvo No dia que te vai Em boa hora Tomei cachaça Lá no tio Barrinha E na viola Eu fiz uma modinha Saí cantando Como um salvia Olha lá A lua branca Toda sorridente Iluminando o coração da gente É um presente Para se lembrar Ai meu Deus Quanto a saudade Eu sinto desta terra Do meu ranchinho No alto da serra Não me separo Mais deste lugar Ei, gente, velho Olha, pessoal Que dupla bonita, hein Marinho e mulher Ele é a rosa do jardim dele E ele é o cravo do jardim dela Gostei Olha, fiquei soltando Muito bom, muito bom Nossa, não durmo mais A minha mãe Você vai, filho Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Seu franquista Vamos lá Vamos espetar então A broa De gostoso Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Obrigado.